Eu me chamo Kenny, eu sou produtor em Monte Alegre dos Campos. O meu sonho da minha esposa era nós vir morar num sítio para criar os nossos filhos. Embora nós conseguíssemos isso, eu ainda precisava sair trabalhar fora para nós termos renda. E quando conhecemos a Emater e os técnicos, eles nos ensinaram, nos instruíram como plantar e como produzir e até mesmo vender. Hoje a gente tem um pomar de framboesa, que é daqui onde hoje sai o nosso sustento. E é por isso que a nossa família precisa da Emater!